Cara, a gente vai jogar Clash Royale e Battle Royale, mano. Os quatro, vamos ver quem vai ser os primeiros eliminados aqui do jogo, mano. Quero ver quem vai ser os primeiros eliminados do jogo, mano. Ó, tá 55 minutos e 10 segundos ali. Quando chegar em 54, eu começo o jogo. É, tá bom. Entrou, entrou, quem não entrou, não entra mais. Vamos embora! Uhul! Quatro derrotas e tá acabado a chance dos meninos. Vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos lá, molecada, concentration, concentration, vamos lá. Isso, obrigado. Obrigado por jogar isso lá atrás, mano. Eu já dei dano na sua força, não deu dano na lei. Muito bom, obrigado, obrigado, obrigado. O foda de jogar esses decks assim é porque, cara, o maluco fica copiando todas as jogadas. Olha lá, ele vai ficar copiando todas as jogadas que eu faço, mano. Caralho, é um monte de bosta, velho. O nego tem zero criatividade, mano. Caralho, é um monte de bosta, mano. Caraca, velho, tá bugado. Caralho, é um monte de bosta. Caralho, é um monte de bosta. Uhul. E aí 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 E aí